Mora a Senhora do Mundo, a Providência Divina, mora ali, mesmo de fronte. Mora a Senhora do Mundo, a Providência Divina, mora ali, mesmo de fronte. Eu mais me sinto doa, Lisboa dos portugueses, Lisboa da minha rua. Passam dias, passam meses, eu mais me sinto doa, Lisboa dos portugueses, Lisboa da minha rua. Mora a Senhora do Mundo, a Providência Divina, mora ali, mesmo de fronte. Mora a Senhora do Mundo, a Providência Divina, mora ali, mesmo de fronte. Mora a Senhora do Mundo, a Providência Divina, mora ali, mesmo de fronte. Mora a Senhora do Mundo, a Providência Divina, mora ali, mesmo de fronte. Com as mãos em vento, o luar de agosto, o luar que eu cresce sempre, beijando o teu rosto, com as mãos seguro. Filho vivido, que sonha o futuro, após ter nascido, com as mãos em caminho, a mãe que já cansa. E é ela minha ninho, como uma criança, com as mãos a seno e trabalho, com elas descrevo onde vou, com as mãos eu ovaro, aquilo que sou, aquilo que falho e tudo que dou. Com as mãos a seno e trabalho, com elas descrevo onde vou, com as mãos eu ovaro, aquilo que sou. Amém. Amém.